Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme Meu nome é Águilis E esse aqui é o senhor José Carlos E sejam bem-vindos ao canal Tudo em nome em Portugal! E a gente já está quase chegando no aeroporto! Saindo de queimados E vamos chegar? Leiria, carangageira Estamos aqui na linha vermelha já, ó Ô benção! Olha aí! Vambora sair desse Rio de Janeiro, desse Brasil Chegando Guilherme, Águilis, Lolli Flock Tudo novo em Portugal! Que Deus abençoe! Olha aí! Olha aí! A gente está quase chegando no aeroporto! Daqui a pouquinho! Já volto! Nossa! Primeiro voo! Aproveite para o que a gente usa do seu celular antes de testarmos as fotos Lembramos que é obrigatório usar a máscara durante todo o voo, cobrindo nariz, boca e queixo E aí, chegando agora no segundo voo, bora agora, agora são nove horas de voo. E já começamos aqui, Daniel lá atrás, né? E vamos que vamos, né? Vai estar na benção. Tchau aí, Daniel. Tudo novo em Portugal e a gente chegando no segundo voo. O voo tá entrando, tá enchendo. Vamos nós. Primeiro voo deu uma turbulência sozinha, né? Mas a gente se alimentou e ficou bem. Agora estamos chegando lá. Glória a Deus. Aí, pô, tá enchendo aí, ó. O glória. O voo já tá jogando, ó. Já tá jogando aqui, já tá se distraindo. Amém? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Olha nós aqui em Lisboa, povo de Deus. Friozinho. Mas tá pra aguentar. Olha aí, todo mundo aí. Cedinho aqui, povo. Três horas a mais, né? Então aí é quatro e pouco, aqui já é sete. Mas foi tudo bem, tá? Graças a Deus. Tudo na paz. Friozinho gostoso. 10 graus. Está na benção. Céu azulzinho aí, ó. Vai ser um dia de sol. Já encontramos a prima. Um abraço aí. Olá. Olha aí. Oh, que benção. Que benção. Deus abençoe. Mais um dia, pra glória de Deus. Fizei na terrinha aí, hein? Beijo, beijo, beijo. A saída do aeroporto de Lisboa. Estamos aqui, ó. 10 graus pra mim tá ótimo Daniel aí Daniel já encontramos já encontramos com a prima Isa Paiva, dá um abraço aí a família vou mandar lá pro Brasil pra família Dina, tudo bom força, coragem Gito Mariana e a esposa do Gito também um abraço a todos adeus então galera, estamos aqui de carro estamos indo para Lisboa para, como vocês já sabem todos os preparativos lá em casa estamos indo agora buscar a minha família então eles já estão lá já chegaram graças a Deus deu tudo certo estamos aqui agora faltando um pouquinho pra chegar lá falta muitos segundos 11 minutos 11 minutos pra chegar e estamos aqui com o coração a mil estamos na expectativa e vamos aí mostrar tudo pra vocês aí a chegada deles nossa reação estamos já começando a ficar emocionados que tá chegando né amor exato afinal sete meses longe da minha família eu sei que tem muita gente aí tá morando em Portugal já tá anos longe da família eu sei o quanto é difícil mas sete meses já tá difícil né amor sim e é isso aí acompanha a gente adeux amigas 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 Tchau, tchau. E aí Chegaram É que é, Gui, chegaram. Graças a Deus, ali, ó. Olá, Ivo. Tchau, tchauzinho. Minha narinha bonitinha. Me desceram, tá calor. Fecha, tá frio, tá calor. Daniel. Fala, meu cunhado. Tudo bem, quanto tempo. E aí, sagrinha, tá frio? Tá colocando a nuca. Que é isso? Minha mão tá geladinha. Tá calor. Fala, que que é isso? Acordou cedo? Acordamos, acordamos cinco e meia da manhã, deu tudo cedo. Então, gente, buscamos a família, ó, as malas tão aqui. Olha aí, Guilherme. Dá um tchauzinho aí, Guilherme. Olha o cinto da minha mãe aqui. É. E graças a Deus, chegaram bem, gente. Em breve vai ter vídeo no canal. Ô, meus filhos. Cadê a vovó? Cadê a vovó? A vovó e o vovô. Que saudade, que saudade. Olha aí, gente, a real... Ei, se emocionou. Olha aí, gente, sete meses sem ver. A roupa dela, ó, toda torta. Oi, pegaram vocês, trouxeram pra Lourdes. Pronto. Então, Guilherme, família chegou? Gente, todos chegaram. Tá feliz? Estão exaustos, estão muito felizes. Eles estão cansados porque foram dez horas de viagem. Minha mãe veio dormindo assim, ó, babando dentro do carro. Entendeu? Meu pai até que não tá com tanto. Pode mostrar? Aqui, ó, meu pai Dorval. Dá um like, deixa o like. É isso aí, gente. Segue o conselho dele. Tá aqui o meu irmão, o Daniel. Hello. Tudo bem? E tá aqui a minha mãe já com as pernas por alto. E o Floc e a Loli. E o Floc e a Loli, ó. Fazendo graça aqui que é dela. Meu Deus. Muitas horas de voo na sagrinha. Olha quanto beijo, gente. Olha quanto beijo. Olha ali, olha o outro fazendo graça. Gente, vocês tinham que ver. Eles estão felizes. Estão felizes. O tempo todo, assim, um grude. Então é isso aí. Daqui a pouco a gente volta a finalizar. Aí, gente, chegou. Eles chegaram. Dá um tchauzinho aí, sogrinho. Aí, o Guigui aí. Olha aqui a minha sogrinha já jogada aqui na cama. As perninhas pro alto. Depois de muitas horas de voo, né? Estão aí, ó. Morrendo de cansaço. A gente tá aqui perturbando eles. Olha, gente. Aqui tá a minha sogrinha tendo a impressão aqui do... Do clima aqui. Olha que não tá frio hoje, hein? E aí, sogrinha? É, dá pra aguentar mais um pouquinho, gente. Não tá tão frio assim, né? Olha o Guilherme, foi legal o pisca. Pronto. Hoje tá muito bom. Hoje dá pra passear, né? Dá. E aqui dá pra eu dar uma corridinha também, né? Dá. Aqui dá. E aí, galera? Estamos aqui, ó. Todo mundo chegou bem. Olha minha mãe aqui com as pernas pro alto. Manda um alô aí, mãe. Manda um abraço aí pro Brasil aí, pai. Compartilha. Deixa seu like. Então, chegaram bem, graças a Deus. Aquele dia a gente não conseguiu, né, sogrinha? Finalizar, porque a gente tava todos eufóricos, também cansados, né? Muito. Da viagem. Então, estamos finalizando aqui o vídeo pra vocês agora. Deu tudo certo, né, o voo. Graças a Deus, tudo certo. Chegaram bem também, graças a Deus. E é isso, agora. Agora, estamos curtindo eles aqui um pouquinho, ó. O meu cunhadinho aqui, que na frente tem Guilherme, o sogrinho. E hoje tá chovendo pra caramba. E hoje tá chovendo, gente. É. Isso aí. Mas em tudo dá graças. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.